Depois de 38 anos, Miguel Falabella é demitido da Rede Globo de televisão. Essa notícia pegou muito, muito mesmo de surpresa os fãs do Miguel. Ele foi demitido da Rede Globo esse mês de junho, na quarta-feira passada. Ele que já teve muitos trabalhos na Rede Globo, já participou de muitas novelas, já também escreveu muitas novelas, inclusive a última novela escrita pelo Miguel foi a novela Aquele Beijo, a novela das sete, que teve participação especial da Xuxa. A Xuxa participou dessa novela, inclusive essa novela é uma das novelas proibidas de ser reprisadas na Globo. Por quê? Porque a Rainha dos Baixinhos é proibida até então a ter participações depois da sua ida para a Record TV. Continuando aqui a nossa notícia, o Miguel também escreveu muitas séries, que são séries e minisséries de sucesso na Globo. Inclusive eu vou destacar duas, Sai de Baixo e O Pé na Cova, que são duas séries de muito sucesso. Inclusive, deixa eu destacar aqui uma coisa, o Sai de Baixo teve uma versão pro cinema, né? Que foi o filme, o Sai de Baixo, e sabe assim, o filme teve uma boa repercussão de público, né? O público aceitou aí, temos a imagem do filme do Sai de Baixo. O Miguel, além de ter os seus trabalhos na televisão, ele também se destaca no cinema, no teatro. Só que há 38 anos ele trabalha na Rede Globo, né? A gente não sabe pra onde o Miguel pode ir. Até porque, se ele for pra Record, a Record ela não... Eu digo assim, é uma análise minha, e todo mundo já sabe, né? Quem trabalha com televisão sabe que a Record, ela é meio difícil para produzir séries, porque ela não dá liberdade. A filha do Ed Macedo não dá liberdade, tudo tem que ser conforme, como ela pensa. O SBT, por outro lado, é difícil também produzir, de contratar, porque o SBT reprisa muitas novelas, inclusive dá espaço pra Televisa, que são produtos mexicanos, e agora também dando espaço pra Telemundo. Então, a Globo era a opção, assim, mais acerta pra esses autores, né? Inclusive, Agnaldo Silva, e acabei engolindo aqui o nome do Agnaldo, Agnaldo Silva foi demitido da Rede Globo depois da sua novela, né? O Sétimo Guardião. Então, ele também não foi contratado por nenhuma dessas emissoras, porque não há espaço pra um talento enorme como o do Agnaldo Silva e do Miguel Farabella. Agora vamos ver aí o que é que tem, né? O Sétimo Guardião.